Papo de Rua Acuia menino, hoje o Papo de Rua É o segredo do livro Tu quer saber né, eu vou abrir, vou te mostrar agora Não, ainda não chegou o dia de eu revelar o segredo do livro na televisão O segredo do livro eu vou revelar só para as pessoas que eu encontro na rua E será que elas guardam segredo? Vamos saber, vamos saber Seu pai guarda segredo, Ada? Não sei Será que seu pai é um homem que guarda segredo? Guarda? Sim Guarda, você guarda segredo? Você não tem segredo, você conta segredo para o seu pai? Conta não, tá vendo? Segredo seu Segredo seu Você conta? Às vezes Às vezes Tu é um cara que guarda segredo? Guarda segredo Guarda mesmo? Com certeza Se eu lhe mostrar o segredo que tem nesse livro, você não vai contar para ninguém? 99% Ai, peraí, tem 1% Eu não posso correr esse risco Porque as pessoas que estão em casa são doidas para saber o segredo do livro Se eu contar Se você contar esse 1% para alguém Você promete que não conta nem para a sua mulher? Não conto não Prometo mesmo? Prometo Sim Tu também, Ada? Sim Tu também está curioso, né? É Então tá bom Vamos fazer o seguinte Eu vou mostrar para você e para o seu pai ao mesmo tempo, tá bom? Vocês vão rir assim que abrir o livro Esse é o primeiro livro do mundo que o cara ri sem ler Não vai ser nem ler Tá certo? Quer ver, Ada? Abra aí e olha você e seu pai Abra Abra Continua aí, ó Sem saber o segredo Meu amigo, eu encontrei com essa mulher Que para mim é a mulher mais bonita da televisão capixaba Todo mundo está com saudade Eu estava também, encontrei Deixa eu dar um beijo nela primeiro Que desculpa o marido dela Eu sou apaixonado por você Você sabe disso, né? Thaís Venancio, minha amiga Thaís, tu é uma mulher assim que Tu tem quantos filhos hoje? Três, né? Três Três meninos Ela não assiste televisão não Ela faz televisão, mas não assiste Ô Thaís, menina, uma coisa Tu guarda segredo? Não Guarda não, né? Guardo não Então eu não vou lhe mostrar Então eu vou lhe mostrar Jornalista não guarda segredo Não guarda segredo, tem que contar tudo Eu ia ter que lhe mostrar esse livro Porque esse livro, você sabe Esse livro do Chapo Só tem cinco no mundo Iguais a esse Isso aqui eu tenho um Graças a Deus eu consegui, né? De um museu na França Olha, na França Isso é muito importante, né? Inventei, não foi na França, não é mentira E esse livro tem um segredo Que ninguém sabe As pessoas que assistem o programa todo dia Quer saber, mas eu não conto Eu só conto pras pessoas Que eu encontro na rua Entendi Eu não vou mostrar pra você não, tá bom? Tá bom Você tá curiosa Eu tô Ó, jornalista Eu sou um guarda segredo Mas adoro saber segredo Mas só se você me prometer Que você não vai contar pra ninguém Tá Você é minha amiga Você não vai contar não Vou contar não Vou contar não, jura Pela nossa amizade, tá? Tá bom, tá bom Então fecha esse zóio bonito seu Não abra não Fecha esse zóio Ai, meu Deus do céu Por que eu fui passar por aqui, né? Fecha os zóio Fecha os zóio De verdade Não fique com os zóios abertos Olha Me inicia seus zóios Ficarem abertos Porque eles são bonitos Mas feche eles Feche eles Vou fechar Você não me dá susto não, né? Não, vou não Não me dá susto não Fechou? Ah, fechou Abra o livro agora Devagar Com o olho fechado Pode abrir Não, não tem susto não Vá Abra Prometo que você vai rir Agora abre o zóio Oh, risada boa Não, deixa eu ver aí Eita, gente Eu já mudei de lugar E agora eu queria mandar um recadinho Pra você que é lojista E quer aumentar o número de clientes E potencializar ainda mais suas vendas Olha O seu estabelecimento está precisando dos cartões da casa Cadastre o cartão da casa na sua loja, restaurante, bazinho Ou qualquer ramo de negócio E receba suas vendas com muito mais facilidade E com muito mais rapidez Olha Com taxas totalmente competitivas É muito mais vantagem pra você E ainda muito mais opção de pagamento para os seus clientes Tenha aí o cartão da casa no seu estabelecimento E facilite a sua vida e a vida do seu cliente Ligue agora mesmo Olha 4002-3123 Para a grande vitória 0800-283-9123 Para as demais localidades E cadastre os cartões da casa No seu negócio agora mesmo Cartões da casa Isso sim é cartão Mais crédito, mais confiança